Galera, vai tá a câmera pequena neste vídeo, mas me desculpe, acho que é defeito da Fiscão. Tchau! E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu vou te trazer um vídeo que vocês estão vendo aqui. Atrás de mim tem uma janela. Sim galera, eu estou na minha casa, dá pra gravar um vídeo à sua vontade. Eu tive que demorar que eu tive que comprar um novo webcam. Por que? Porque deu problema no computador, demorou alguns dias pra quem ia ir. E demorou um dia pra instalar o webcam. Mas o que interessa galera, que agora você vai poder gravar 3 vídeos por dia, um atrás do outro editado. É por isso que eu não tenho Pokémon galera, me desculpem por não ter um Pokémon. Então galera, eu vou estar trazendo esse vlog usando a câmera da nova webcam. Então, essa nova webcam tem uma luz que ajuda você a gravar o gameplay. Eu posso pôr ela do lado e dá pra você gravar o gameplay. Então, vamos arrebentar no gostei porque vai arrebentar de vídeo no meu canal. E galera, eu fiz outra intro. Então, vou deixar ela aparecendo agora. Então, essa é a intro. Eu vou... Vou editar o giro máximo que eu puder. Porque agora vai dar pra eu fazer na listrinha galera. Dá pra fazer quase qualquer coisa. Também tive o programa instalar o webcam, não sei se eu já falei. Aí o foco dela ficou meio desfocado em mim. O foco. Então, tive que focar ela. Não sei se está perdendo minha voz. Então, vou falar mais alto. É... Amanhã galera, amanhã tem missão. O que que eu faço? Eu chego meio-dia da escola. Aí... A minha irmã leva o meu sobrinho meio-dia. Então... Eu chego, abro o portão com a chave. Fecho o portão. Ponho... É... A chave na porta. Abro a porta. Lindo... Como alguma coisa. Bebo uma... Minha garrafa de água. Lindo o computador. Começou a gravar e mexer. É... Eu... Cheguei a gravar e mexer. Por causa que... Eu... Eu... Eu tava com problemas, sei lá. Comentário, não é? E agora eu tava dormindo. Um pouquinho eu tive que instalar o Firefox. Então foi isso, gente. Vou contar uma história pra vocês. Sabe a sala de aula? Onde... Hoje, galera... Meu... Eu falei assim... Professor... Eu sei que eu tô errado. Mas se quiser me dar bilhete, pode me dar. Eu desculpo. Falei assim... A voz... Tá desculpado. E foi isso. O vídeo foi. Um vídeo pra contar essas notícias que eu tenho em casa. Vai ter mais vídeo. Então se puder, inscreva-se no canal com esse botão que tá aí embaixo. E... Compartilha com os amigos. Fui. Tchau.